Já vou Estás sem mapa? Fogo, no momento que eu olhei para trás É que tu vozes Este dom de roupa, como é que eu ganho? Já está lá Não, tens de me matar De sair do corre Mas é que eu mantei o bote já foi Basicamente eu bote já foi Ah pá, já estás estacionando, nem de te parei Já estás estacionando, nem de te parei E aí 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 Eu queria que tu passasses a vir por cima de mim Eu sabia, eu estava mesmo pronto para te travar Eu sabia que tu não iaes Só como o carro não trava E aí 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 Já não Também já estou quase a chegar ao aeroporto de terra Isso está valente Rapaz! Acho nunca capitei tanto em primeira pessoa Cheguei ao aeroporto de terra agora Isso nunca acho que a capital mar Rapaz Estou na cidadezinha ao pé da prisão, afinal Estou passando pela prisão Já cheguei Basicamente Agora estou procurando o prédio que não sei bem daqui Estou no cabeçadinho do Trevor Estou procurando o prédio Estou procurando o prédio Eu não posso entrar no prédio sem tu Estes a olhar para mim Estes chegando mesmo? Já passei para o aeroporto de terra Estes que é uma samenta Estes que estou procurando o prédio sem tu Estes a olhar para o aeroporto de terra O que é que eu estou? O que é que eu estou? O que é que eu estou? Caral! Não era só ouvir o barulho! Iiiiih! Tchum! Eu não estava a encontrar o prédio! Falou que nem sequer consigo ver as tuas vezes! Só não estás vezes! Apóstas-te-me a teclareira! Eu sei! Vira este gajo! Onde é que está o prédio? A fogo? Agora, se eu te fizer despistar e tu bateres num carro de frente, conta como para baixo! Estás aqui! Suero! Estás virando! Gajo, daqui a pouco quando te desconteiras, vais-te dar tiros nas luzes de trás para deixar-te bom! Eu vou ir! Opa! O que é que está aqui? Não é que está! Não é que está aqui! Vira! Não é que está! Perde a te vista! Eu estou ouvindo o tiro de pistola. ESTÁ TEM MUITO A FORAR! As vezes. Eu estou ouvindo o tiro de pistola. O que é que eu quero fazer? Não se eu quero ouvir? Os caras estão tão lá. Eu estou ouvindo o tiro de pistola. Estás por aqui. Estás por aqui. Eu ouvi o gajo a reclamar. Estás aqui. Rapaz, onde é que está o prédio? Fogo! Rapaz, já desapareceste outra vez rapaz, para! Onde é que foste? Veste e desaparece! Onde é que é o prédio? Rapaz, para! Se fiz um carro captado por aí, a culpa não é minha. Ah, é. Onde é que é o prédio? Não é por aqui. Só para fazer, eu não estou naquela cidadezinha. Estou a procurar o prédio, mas não sei. Sim, não sei naquele prédio. Eu tenho dentro ao prédio, nesta cidade. Não tenho certeza onde é que é. Podes ver aí tudo? Não, não. Isto é que é o prédio. Não, não. Isto é que é o prédio. Pô, se eu estou por tentar te apanhar, eu tenho que ser do cor. Rapaz, onde é que está o prédio? Então agora, passaste por uma e a força toda. Eu não estás na cidadezinha, eu estavas fora. Estas portas te apanhar aqui, que é o que é? Não estouhando! Eu estou vendo aqui que está o prédio. é só devagarinho para que não vejas o barato do motor e já não deves te luzes de frente porque tu bateste contra as costas e eu vejo o teu nome quando tu bateste na calvagem ele comecei a te dar cair de logo será que é isto? então é fio trastei, não foi agora agora não será que é aquilo? que é? é a mão naela, é a aplicação da mão naela se não quer só para ver, me dá um mapa não 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 é que é isso? é isso? é isso? é isso? é isso? é isso? não, não E aí Basta o carro agora. Só para fazer. Aqui. Puxa meu carro e chama meu consul. Aqui é um carro de moto. Sou eu. Eu estava fechado porque eu estava em moto. E roubei a moto. Eu disse o carro captado se eu tenho que sair do carro. Ah era? É, era o carro onde recuou. Então quais são as regras? Se o carro captado este carro, o carro recuou aqui. Ah, aqui eu vi o teu nome aqui. E quando eu passei daqui eu nunca mais te vi o carro. E se eu vi o teu nome. Fui correr para sem gás de moto até de dois teires. Eu não vou explodir, eu não vou explodir. Mas pode, isto não é, gente. Isso pode, mas demora um bom tempo. Eu lembro-me quando eu era... Quando foi a primeira vez que eu jogava na PS3. Eu lembro-me que a primeira coisa que aconteceu. Foi que eu caí no esguto. E o carro virou. E eu lembrava-me que na PS3. Entra a moto. E então eu saí do carro. E o carro explodiu durante bastante tempo. Porque eu não sabia daquilo. Olha. Espera, espera. Eu estava aqui. Eu estava por aqui da cena. Eu estava assim parado. Em primeira pessoa. E tu. A minha frente. Vai, chama o carro. Escolho o teu e eu escolho o meu consulente depois. Como vai ser tipo um carro parecido ao meu. Já agora, onde é que é ir até onde? Não sei. É que o carro é mais ou menos é que vais. Ok. O carro para eu chamar. Tu tinhas um carro rápido até. Ou hoje tu vieste para esta zona mesmo para me achar, ok? Deixa eu ver um carro rápido. Eu vou com... Eu vou com... Ah, eu escolho mas eu não te digo local. Eu vou com... Eu digo mais ou menos um local. Mas não digo local exato, certo? Sim, sim. Eu disse que era nesta cidade. Não disse que era no... Na Monation. Só que era Monation. Era mais perto e não com as roupas de água. Por isso que eu estava a falhar. Eu vou com o Sultan Klosk. Eu vou te trazer. Eu vou voltar para o trabalho. Deixa eu ver se ele ficou até... Oh... Uma coisa sobre o tamanho. Para mim.